Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Roberto de Biologia e estamos na frente à aula 11. Nós vamos resolver algumas questões sobre o conteúdo de membrana plasmática. Para você acompanhar no seu material, que eu sugiro fortemente que você faça, está na parte da página 21. Vamos lá! Então, como eu falei, exercícios da página 21 a 26 e a teoria sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida para consultar, para fazer o seu mapa mental, para fazer o seu resumo, estão aí nas páginas 18 a 21. Pessoal, página 21, exercício de assimilação. Então, 11, 2. Acompanha aí. Então, tem o esquema ilustre de forma tridimensional a biomembrana. A biomembrana que a gente ficou conversando na aula teórica, né? Página 22. Vamos lá! Sobre a biomembrana foram feitas algumas afirmações. 1. A seta 1 aponta para moléculas de fosfolipídios, substâncias formadas por uma região hidrofílica e hidrofóbica. Isso é correto, não é? Então, seta 1, vamos ver se é exatamente fosfolipídio. Beleza! 2. As substâncias polares podem atravessar facilmente a bicamada de lipídios. 3. Galera, substâncias polares, não é? O nosso lipídio tem uma porção que é polar e uma porção que é apolar. Então, não é qualquer lipídio que vai atravessar facilmente, não é mesmo? Então, não. Errado. 3. A seta 2 aponta para moléculas de proteína, que podem funcionar como canais permitindo a passagem de substâncias. Sim, as proteínas podem formar canais que vão transportar algumas substâncias. Vamos ver o que está na seta 2. A seta 2 é a nossa proteína, inclusive está deixando o canal proteico ali explícito, né? 4. As moléculas de proteínas ficam estáticas na bicamada lipídica, enquanto as moléculas de fosfolipídios possuem mobilidade constante. Galera, não. Tanto lipídio, quanto proteína, quanto qualquer componente da nossa membrana plasmática, vai ser fluido. Ele não é estático, não tem nenhum componente estático. Então, sendo assim, está correto apenas o que se afirma em letra D, né? 1 e 3, não é isso? Então, a 1 é verdade, 3 é verdade. A 2 e a 4 não são. Então, segundo o que a gente viu aí, então, resposta correta, D de dipeptídeo, beleza? Próxima questão, página 23 do seu material. Uma questão de aperfeiçoamento. Então, vamos lá. 11, 7. Em algumas células, a membrana plasmática apresenta determinadas estruturas especializadas. Observe a ilustração a seguir. Observa aí. Observa, estou observando aqui. Observa aí, tá? Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta do tipo de especialização e sua respectiva função. Então, olha só, pessoal. Na figura aí, a gente tem 1, que é o quê? As microvelocidades. Qual que é a função da microvelocidade? Aumentar a superfície de contato. São aquelas que ficam lá no intestino delgado, que precisam absorver muitos nutrientes provenientes da digestão dos alimentos. Então, quanto mais superfície eu tenho para absorver, melhor é a minha digestão, melhor é a minha absorção. Não é digestão, não é absorção. Então, por isso, a microvelocidade aumenta a superfície de contato. 2. São os desmossomos. Estão relacionados com a adesão entre as células vizinhas. Forma ali uma barreira mecânica. Então, célula com célula vizinha, a gente tem umas projeções que vão fazer com que essas células fiquem aderidas umas entre as outras. A gente encontra em tecido epitelial de revestimento. Então, existe aí uma barreira mecânica. 3. Interdigitações. Galera, lembra que as interdigitações são projeções em que uma célula vai encaixar na célula vizinha. Isso aumenta a coesão entre as duas células. Consequentemente, vai aumentar o transporte ali de substância entre as células. Mas, a principal função é aumentar a coesão. Beleza? Vamos ver todos. Então, ó. A1, interdigitações. Pô, gente, acabou de falar que interdigitações é A3, né? Então, tá errado. Tá errado. A já tá errado. Aumentar as superfícies de contato. Mentira, quem faz isso é a microvelocidade, né? Então, tá. B. Microvelocidade. 1. Beleza. Aumentar a superfície de absorção. Sim. Aumenta a superfície de contato. Consequentemente, aumenta a superfície de absorção. Beleza. 2. Desmossomos. Ok. Desmossomos. Função. Aumentar a área de adesão entre as células vizinhas. É justamente o que o desmossomos faz. 3. Interdigitações. Aumentar a coesão entre as células. Justamente o que a gente falou. Então, letra B tá completamente correta. Vamos continuar lendo. C. 1. Microvelocidade. Diminuir a superfície de contato. Não. Faz justamente o contrário. Aumenta a superfície de contato. Não é mesmo? Então, tá errado. D. 1. Desmossomo. Tá errado, né? Não é desmossomo. É a microvelocidade. Diminuir a superfície de contato. Aliás, é... Não. Nada a ver. Nada a ver. Tá? Próximo. D. Desmossomos. Diminuir a superfície de absorção. Nós já falamos. E. 1. Desmossomo. Tá errado também. Aumentar a superfície de contato. Então, o que tá todo correto é a letra B. Resposta correta. Letra B de bicamada lipídica. E olha só. Só da gente identificar 1, 2 e 3 as 3 especializações, a gente já descartaria várias opções. Não é mesmo? Pessoal, questão 1111. Página 24. É uma questão de aprofundamento. Vamos lá. Certas pessoas são diabéticas porque possuem células que, em suas membranas plasmáticas, apresentam proteínas que dificultam a passagem de insulina em quantidade suficiente. Um outro caso que evidencia a importância de certas proteínas da membrana plasmática está relacionado com a rejeição de órgãos. Células do sangue do receptor atacam o órgão implantado, uma vez que as proteínas das membranas do doador são estranhas ao organismo do receptor. A diabetes e a rejeição de órgão apresentadas por essas pessoas devem estar relacionadas com duas das proteínas de membrana ilustradas na figura abaixo. Então, vamos olhar aí a nossa figurinha. Olha o que é que a questão está falando pra gente. Olha o destaque, ó. Apresentam proteínas que dificultam a passagem de insulina em quantidade suficiente. Outra que está relacionada à rejeição de órgãos porque as proteínas das membranas celulares do doador são estranhas ao corpo. O que acontece? Essas proteínas vão reconhecer como um corpo estranho, como algo não constituinte daquele corpo, como um antígeno. Está acontecendo aí um reconhecimento. Então, a gente já tem a nossa função relacionada com a doação de órgãos, não é mesmo? A gente já tem. Então, olha só. Reconhecimento está relacionado com a rejeição de órgãos. Então, quando a gente está falando da função de reconhecimento da proteína, eu estou falando ali da situação de rejeição de órgãos, beleza? Quando a gente está falando sobre a passagem de insulina, a gente está relacionando a recepção das moléculas. Então, ela vai receber aquela molécula de insulina e fazer o transporte, beleza? Quando a gente está falando da situação do diabetes, em que a passagem da insulina em grande quantidade é dificultada, é porque, na verdade, eu não estou conseguindo receber. A membrana não está conseguindo receber aquela insulina. Aí vocês podem fazer confusão com a carreadora, né? Gente, o que o carreador faz? Ele vai transportar aquela insulina. Mas, antes de transportar, ela precisa receber, certo? Então, quando a gente está falando sobre a situação do diabetes, em que a proteína dificulta a passagem da insulina em grande quantidade, a gente está falando das proteínas receptoras. Sendo assim, vamos ver as opções. Vamos ver as opções. A. Proteína carregadora, tanto para diabetes quanto para rejeição. Não, está errado, né? Elas têm funções diferentes. B. Proteínas de reconhecimento, tanto para diabetes quanto para rejeição de órgãos. Não, também. C. Proteínas carreadoras para diabetes e proteínas receptoras para rejeição de órgãos. A. D. Proteínas receptoras para diabetes, ok? E proteínas de reconhecimento para rejeição de órgãos. E. Proteínas de reconhecimento para diabetes e proteínas carreadoras para rejeição de órgãos. Não. Então, sendo assim, letra correta. Letra D. De dipeptídeo. Beleza? Galera, vamos fazer a questão 1114. Na página 25 aí do seu material, tá bom? Então, vamos lá. Tem uma figura bonitinha, que é a nossa bicamada lipídica, com todas as estruturas. Beleza. A partir da análise da figura, que esquematiza parte da organização das membranas celulares de eucariontes, é correto afirmar que a bicamada lipídica funciona como barreira seletiva entre o compartimento extracelular e o citosol. O citosol que fica dentro, né? Pessoal, é justamente isso. Uma das funções da nossa membrana plasmática é justamente selecionar o que entra e o que sai da célula, não é? Através dos nossos canais de proteína. Então, A, correto. Vamos acabar de ler. B. O colesterol faz parte da estrutura das membranas. Correto. Tanto do lado voltado para o lado exterior, tanto para o lado interior da célula. O colesterol está só do lado de fora da célula, não é? Inclusive, na nossa fotinho aí, a gente vê isso na figura, não é foto não, porque eu tenho mania de falar. Na figura, a gente vê exatamente isso. Olha lá. O citosol está embaixo, o lado externo da célula está para cima, então, ou seja, a parte interna está na parte de baixo. Tem colesterol aí? Não tem colesterol. Onde é que está o colesterol? Eu nem precisava saber disso. Era só olhar a figura, não é mesmo? Vamos continuar lendo. C. Os glicolipídios estão voltados para a parte hidrofóbica da bicamada lipídica. Olha aí o que está acontecendo. O glicolipídio é a parte que está de fora, não é? O que está de fora é a parte que tem afinidade com água. Então, não é parte hidrofóbica, é a parte hidrofírica. Então, está errado. D. Os ácidos graxos na organização da membrana realizam transporte ativo. Não, não é ácido graxo que realiza transporte ativo. Sendo assim, resposta correta, letra A, de aminoácidos. Beleza? Então, letra A. Galera, B e C eu já poderia desconsiderar só olhando a figura, não é? Eu precisaria analisar de verdade a A e a D. Beleza? Galera querida, essas e outras questões estão aí no material de vocês, na página 21 a 26. Então, leiam o conteúdo, façam os exercícios, treinem o cérebro. Não deixem para treinar o cérebro na hora de uma prova importante, tá bom? Então, a hora de estudar é a hora de treinar o cérebro, fazer muita questão para se preparar para o momento de fazer prova, beleza? Então, olha só, qualquer dúvida, pode procurar a gente. Estou disponível na Agenda Edu e a gente está também na plataforma Positivo Mais, tá bom? Continuem comendo frutas e verduras e legumes, continuem se hidratando e fazendo atividade física em casa, tá bom? Beijo para vocês! Tchau! 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 Tchau!